E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. UU! RIMA! Nada contra tudo que você fez, tudo que você criou e toda a gente aqui que você escreveu. Nada contra isso, isso ocorre o que você faz, só que agora só ocorre o que você faz quando quer falar do meu. Ae, nem o momento eu falei sua vida, nem o momento eu fui falar da caminhada, até porque você também já fez bastante, mas não fez o bastante, então pra mim não é nada. Então tá sabendo? Pode falar que eu te falo o que ocorreu. Você quer tanto pensar em tudo aí, só que aí no meio disso tudo o que aconteceu? Uou! Vou te explicar o que aconteceu, vou falar pra rapaziada, eu falei que eu tinha feito igual você, em nenhum momento eu falei que isso ocorre não era nada. Mas, tudo bem, a gente já tá ciente que a ocasião faz o ladrão, se eu não falei, eu não interpretei, acontece que há tempo você guarda no coração. Ei, eu tô aqui estupada, mano você sabe como é, vou te bater com a sua carne, eu vou fazer fumaça e depois eu vou jogar pela chaminé. Por quê? Malandro é malandro e mané é mané, já dizia Bezerra da Silva, o ref é aquele que sempre promete, mas nunca consegue cumprir as expectativas. Uou! A arte dos caras é jogar na cara, fala isso no meio com as palavras, todo mundo esperava você no nacional, o Big Mac procurou e dentro dele você não tava. 3, 2, 1, FIMA! Com o máximo respeito, nunca quis te desmerecer, afinal você chegou lá e até eu não cheguei, só que é isso, eu tô falando e joga na cara pra você entender. Você vai gozar com o pau dos outros, meu amigo, calma aí que eu posso te refutar, mas se você olhar o ranking dando um passado, o cara que nem é de São Paulo ficou em primeiro lugar. 3, 2, 1, FIMA! 3, 2, 1, FIMA! Realmente o beat tá difícil de escutar, mas meu mano sabe, eu sou perseverante, já que você quer citar o nome do meu rival, pesquisa no YouTube, todas as surras que o reféu tomou do cante. 3, 2, 1, FIMA! Falou que ele foi o primeiro lugar, isso aí ficou entendido, pesquisa lá quem o mano ganhou os 4 semestres seguidos, pra você ficar entendido. 3, 2, 1, FIMA! Só que aí, tá mandando, eu vou seguir, nesse é um teste, muito bom você ganhar uma temporada, respeita que eu fui o líder do todo semestre. 3, 2, 1, FIMA! O líder do todo semestre você já foi o meu mestre, sua mente não é um templo, o importante não é onde a gente começou, o importante é onde a gente se cruzou na linha do tempo. 4, 1, FIMA! Você pegou a visão, amigo, sabe que eu tô te amassando, e nessa linha do tempo que a gente se cruzou, eu tô decolando, você tá rebaixando. Porque aí tá rebaixando, e cê sabe o que eu falei do asfalto, a vida é uma roda gigante, eu não sou ignorante, tudo vai e volta, tá em cima, daqui a pouco cê tá embaixo. Tudo passa, sem hipocrisia, quando tá lá em cima cê tira foto, porque no que vem você vai trampar na portaria. Não tem problema eu ser o porteiro, pelo contrário eu sou do asfalto, a nossa diferença é que eu sempre tive embaixo, então agora o foguete não dá ré, só paro no alto. Eu sou um cara gente boa, igual Bené, na favela nós tá na situação, se eu for porteiro eu vou ser verdadeiro e vou poder até apertar a mão do patrão. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas, e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E você é o inimigo da rima porque não rima bem, o que corre que agora foi ter que censitar ninguém, o Johnny vai perder, por favor melhore, e quem segue ele acompanhe os próximos stories. Acompanha o history aqui do negão, você não vê o Johnny sendo campeão, mas fica tranquilo, caraca, isso não existe, o tubarão falando que eu sou feio, ah vou até ficar triste. Sabe o que tava, você tá entendendo que minha rima é macabra, não é só questão de estética na batida, é feio no caráter na rima, só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho, já que a sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! O Johnny MC, RJ acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio, o Daniel também é feio, e tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio, e tá pegando o Amel Maia, aí é o argumento que ele usa na batalha, mas eu não sou falcão, eu falo sem receio, tubarão, te amo! Ô Johnny, seu campeão! Caralho, ele me odeia, tô tristão. Johnny MC, odiado pelo tubarão, não tô nem aí se cê me odeia, aliado. Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos, eu tô bem amado, pô, tô casado. Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte, por enquanto é que a sua mulher depois dessa vai ser casado com a morte. É por isso que eu tô no noturno, a sua aliança é no dedo, os seus próprios anéis de Saturno. Você é o próprio anéis de Saturno, meu mano sabe as rimas cruéis. Tranquilão, vão ter vários mesmo que eu vou chutar todos os seus anéis. Fica tranquilo, tubarão, que eu acabo com sua chanta. Chora, chora e vem depois na revanche. Quantas vezes sem combustível eu usei o levanta sua cabeça e vi no espelho alguém dizendo não esqueça que cê pode ser ser Deus, cê pode ser seu perigo, cê pode ser seu diabo inimigo ou melhor amigo. Mas também pode ser criativo, não seja um Deus tão cruel, parece que você não tá criativo. Você tá mais punitivo, você tá mais incisivo, falou do Magrão a diferença entre ele e você é a rima e o improviso. E a sua é a apagação de pau, pois meu nível tá aqui e eu não abaixo minha moral. O meu Deus é punitivo a todo momento, pois a sua Bíblia é o bezerro, já é o Velho Testamento. Falar de Bíblia e de Velho Testamento, acho que nessa cê se perdeu faz tempo. O evangelho não é para bois nem para bobo, se o evangelho é velho então faça ele virar novo. Eu tô na função, velho ou novo, não muda nada na minha geração. Cê sabe por que que eu tô maduro? Se eu não estudasse o meu passado, qual presente teria o futuro? O futuro é construção, mas você pecou na rima, pois falou de geração. Você tem que entender que pra você ser campeão, lá atrás existia coelde e vinição. No meu estado tinha Alves, Marinho, Dejabirubiru e Zen. Cê sabe por que que eu tô de verdade? Esse Deus é punitivo, pois babou demais o ovo de outra cidade. Olha que falsidade. Com o problema de eu reconhecer que São Paulo tem qualidade. Lá em Brasília, realmente tinha Alves, Dejai e Zen. E depois que eu parei, não veio pra rimar ninguém. Fala, meu amigo, que você é louco, tio. Conseguiu, irmão. Sem maldade, mano, esse cara fala demais, vai me expulsar da minha quebrada esse rapaz. Meu mano, a rima eu faço, na minha quebrada eu sou quebrado. Quebrado hoje vai sair seus dois braços. Pode crer, vai pra casa do caralho, na quebrada. Pra ser quebrado, então eu nem vou ter trabalho É foda, você jogou Hoje na aldeia eu vou terminar o que você mesmo começou Eu quebro na quebrada, vou mandando o conjunto Eu faço o fogo quebrado e quebro o SGMC junto Você entendeu? Meu pai, só esse é o conjunto Você é fraco e muito ruim, eu nem vou dar a fruto Pra você, eu nem posso causar discórdia Porque ser fraco, isso geral concorda Pode me partir, que não vai ter paródia Que se partir o japa, ele vai virar o exódia Meu parça, pena que a vida não é Yu-Gi-Oh Se cê virar exódia, melhor você não rimou Meu parça, eu faço esse frio, exódia Nesse jogo de carta, o Vasco é o Gambit Ele é o Gambit, só que ele é vacilão Pois pra pegar a carta, passou a língua na mão Não é Yu-Gi-Oh, vai pra casa do caralho Na batalha da aldeia, carta fora do baralho Vamos assim, com esse MC otário Eu passo a língua e faço a seda que não falha Pra bolar e botar fogo nesse MC pai Pode ver, esse nome é toda rima feia Ele queimou maconha e eu queimei a aldeia Você não entendeu, na mestre de cerimônia Não preciso queimar ela, já queimaram a Amazônia Um, mais de três, dois, um A vida de Deus escreve pra nós, sou franco Escreveu em folha pautada, o resto dela tá em branco E aí dona acabou, não tá ridículo Me perdi no sumário buscando uns novos capítulos Página por página, vítima por vítima Lástima por lástima, a minha foi legítima Mesmo assim eu fiz pra entender o quismo ruga É saber que a minha voz vale menos que as minhas rugas Sobre a sua voz e a sua ruga só tem uma diferença, irmão Uma delas demonstra experiência, a outra claramente eu vejo que não Por isso que agora se apanha Eu te falo que isso não é de momento Na verdade não é sobre quanto tempo você faz Isso é a qualidade do seu tempo Como você usa essa fita? O que você fala pra mim? Você paga de poeta, fala palavras ao vento Que não significa enfim Por isso que o guri bate Até você entender o retrocesso desse meu começo Eu bato o memo e o outro ponto de vista que eu quero ver é do avesso Esse retrocesso de sucesso, meu progresso É entender que meu tempo não é momentâneo É saber que famoso conhecido orgulhoso Pra saber que o meu corre nunca vai ser instantâneo Ficou me rojo, isso me deixa puto O seu corre não é assim, mas você é Pois você morre em três minutos Só faltou bom tempero, você não entendeu? Bateu a nave Digamos que é Nissin da Turma da Mônica O vulgo do tempero é suave Só que você sabe Aqui você não é gênio Em três minutos sabe que isso é cálice não é gênio Só que você caiu e na sessão Sem Turma da Mônica fala helado Eu sou dono da Rua do Limão A vida me deu limão Espreme no olho dela Pra ela entender meu parceiro Que eu sou Nelson Te ensina como ser Mandela Se você não compreendeu Agora eu falo Que a Tina não é semelho Com rap surge igualzinho o Cascão Com porradas de rima pesadas Igual um coelho Só pra quem sabe mesmo então Ei Você tá igual Mandela A gente viu Tem síndrome de Mandela Lembrar do que nem existiu E quem sabe é a realidade Você se prende e você se engana em falsa verdade Não, não Não é uma falsa verdade Isso é só outro nome pra mentira A direção que a minha mãe me deu meu mano Você não me tira Por isso que você apanha Não entende E é desprezível Essa rima aí nem fez sentido Você não respondeu Cebolinha Esse é o plano infalível Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HD aqui